Vamos começar a falar do quê aqui? Vamos falar aqui dos Dead Kennedys. Vamos começar aqui com o Dead Kennedys. 42 anos desse álbum, o Fresh Fruit for Rooting Vegetables. Vegetables. As frutas frescas para legumes podres. Aqui estão eles, a banda, os Dead Kennedys, o Gelo Biafra, a extrema-direita. Não que ele seja de direita. Mas o East Bay Ray, que era o guitarrista da banda, que, na verdade, é o fundador da banda, e é interessante a formação desses músicos, é ímpar no meio punk. O East Bay Ray, que é o fundador da banda, a formação dele era ouvindo discos de Duke Ellington. Uma coisa, assim, impensável para um roqueiro, ainda mais uma banda punk. Na verdade, os Dead Kennedys foram precursor de um punk, em específico o punk norte-americano, que é o hardcore. E é interessante o seguinte, naquele momento ali, 1980, na verdade a banda começou em 1978, o que você tem ali? O desgaste já dos punks, os Sex Pistols haviam se implodido. O The Clash estava já em grandes luzes de estádio, com supostos distos como sandinista, de politização, politizado e tudo mais. Enquanto os Ramones estavam naquela pegada, um som básico, cru, aquela coisa de um set de uma hora, que praticamente não para, porque é o mesmo compasso, é apenas dar one, two, three, four, para dividir uma música e outra. E você tem... De repente aparece Califórnia Ubarales. é tocado, chega lá ao primeiro lugar, isso na Inglaterra, foi o fenômeno mais inglês, eles ficaram extasiados, porque o punk já estava totalmente desenergizado, e de repente vira essa música Califórnia Ubarales, que parecia assim com uma crítica, na época colocava, assim a poneta da cavalaria, ou sei lá, para mim Califórnia Ubarales é uma das músicas mais paranoicas que eu já ouvi na minha vida. não só pela letra, mas musicalmente. Califórnia Ubarales e Holiday em Cambódia. Que é assim, parece a cavalgada das valquírias tocando e jogando na palma e na floresta no Vietnã. É uma coisa assim assustadora. O Califórnia Ubarales, a gente sabe que foi uma música feita contra o governador da Califórnia, Jerry Brown. Jerry Brown. O Jerry Brown, que vocês estão vendo aqui, isso aqui é outro assunto, o Jerry Brown, estamos vendo aqui, ele era o candidato do Partido Democrata, Carter, o presidente Jimmy Carter, que veio depois do impeachment, toda aquela crise do Partido Republicano, ali no meados dos anos 70, o impeachment de Nixon e tudo mais, o Jimmy Carter, que já estava enfrentando todos aqueles problemas, a crise do sequestro dos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Teheran, a Revolução Islâmica, a saída brusca e atabalhoada do Vietnã, a fuga da Batalha do Vietnã. E depois entra aqui, nas eleições de 1979, 79, 80, Jerry Brown, o candidato democrata, com um discurso New Age, ele falava em economia budista. Ele trazia uma combinação, que é o da ideologia californiana, de liberdade econômica, a liberdade espiritual. Então, era uma coisa que o Gelo Biafra estava incomodando muito mais que o candidato Ronald Reagan, Ronald Reagan, um dos republicanos, que acabou ganhando a eleição. E aí, depois, ele fez uma música, Agora Temos Um Problema Muito Maior. O Jerry Brown não ganhou as eleições, mas agora temos um problema muito maior, que é o Ronald Reagan. California Ubarales é sobre isso. E ele fala nessa música que os zenfascistas vão dominar, vão te oprimir, os zenfascistas, que é um tema interessante aqui que ele lança. Na minha opinião, uma visão... Ele anteviu muitas coisas que estão rolando e que hoje a gente está começando a cair a ficha e perceber o que está acontecendo. Mas é interessante, a gente está falando musicalmente aqui da banda Dead Kennedys, o guitarrista, de formação, ouvindo discos, o Duke Ellington, o outro guitarrista, que era o colaborador eventual, que ele não tinha nome, ele tinha um número, era o 6025, não tinha nome. Todos eles eram acima da média. Você pode considerar, ouvindo o Dead Kennedys, o progressivo do punk. Músicas que fogem de compasso, mudam de compasso rapidamente, muito diferente dos Ramones, que a gente falou. Era uma hora e pouco, os sete deles, uma porrada, uma porrada só. Uma música... Músicas que o compasso era o mesmo, onde só se falava one, two, three, four para separar uma música da outra. E é interessante que a politização, o discurso, vamos dizer assim, a poética do Dead Kennedys, foi também inovadora, porque eles introduziram o elemento da sátira, da ironia, da sátira e da ironia que você não tem no punk, até então, que é mais uma coisa panfletária, propagandística, niilista, é o fim do sonho, do sonho inglês, dizia o Sex Pistols, é o governo, é o sistema, é o país, uma coisa muito genérica, e entra o Dead Kennedys dando nome aos bois. Olha, é o Jerry Brown, olha, são os engravatados, são os enfacistas da Califórnia, é a ideologia californiana, e tudo mais, ele começou a dar nome aos bois, tá? Isso foi muito complicado, porque de repente você tinha rádios, e principalmente a MTV, que não tocava nada deles, não aparecia, não mostrava nenhum videoclipe, se é que eles produziram algum videoclipe, tinha o clipe dos shows deles, mas...